A MINA DOS ANÕES Pega, Barnaby! Pra você, Strawberry! Pra você, Holly! O que foi isso? Eu não sei. Eu acho que veio da antiga MINA DOS ANÕES. Mas a MINA DOS ANÕES não está vazia? Sim, eu acho que está. Vamos lá, pessoal! De pressa com isso! Estou ouvindo vozes! Vamos! Isso foi alto! Melhor nós falarmos com os adultos. Doente Ancião Sábio, ouvimos barulhos na MINA! A MINA? Que MINA? A antiga MINA DOS ANÕES. Vocês não deveriam estar lá dentro. É perigoso. Não estávamos lá dentro. Só ouvimos um grande estrondo. É! E o chão tremeu! Desse jeito! Ah, não! Os anões acordaram! Acordaram? É! Bem lá no fundo da mina, os anões estavam dormindo. Eles dormem por anos e anos. Depois, quando acordam, eles começam a cavar. Eles cavam em busca de quê? Joias valiosas. Ouro, diamantes e pedras preciosas. Mas procurar essas coisas não faz barulho de explosão. Faz quando são os anões cavando. Eles fazem grandes explosões embaixo da terra. E cavam a partir dos negócios. Eles cavam e cavam e cavam e cavam e cavam. Sim, sim, senhora duende. Eles ficam cavando até ficarem tão cansados que eles caem no sono de novo. Aí eles dormem e dormem e dormem. Você sabe como são os anões? São grandes, maiores do que nós. É? Anões são enormes. É tempo de nos preocuparmos. O pequeno reino inteirinho pode ser escavado. Buracos por toda parte. O que podemos fazer? Esperar. Esperar que eles cavem em outra direção e que eles não cheguem perto da gente. Bom dia, pessoal. Eu só quero avisar que estamos realizando escavações aqui na hora. Ah, não! Quero aproveitar e me desculpar por qualquer inconveniência causando a viagem de vocês. Viagem? Que viagem? Não estamos indo a lugar nenhum. Não? Eu iria se fossem vocês. Vejam este buraco. Alguém pode cair nele. Hum, acho que precisamos falar com o rei Tistel. Duende ancião sábio quer vê-lo, majestade. Hum, os anões, majestade. Anões? Eles voltaram. Não. Infelizmente, sim. Nós não temos uma infestação de anões há anos. Mas agora eles acordaram. Entendo. Bem, mas eles vivem no subsolo. Talvez não nos incomode. Mas eles já fizeram um buraco perto da árvore dos duendes. É apenas um buraco. Você pode transformá-lo em um lago ou algo assim. Majestade, acho que não compreende. Isso é apenas o começo. Os anões vão cavar por todo o pequeno reino. Duende ancião sábio, você se preocupa demais. Vai dar tudo certo. O que está acontecendo? Senhores, o que é isso? Como é que é? Vocês fizeram um buraco gigantesco no meu quintal. Ora, amigo, não fique chateado. Chateado? Meu castelo está desabando. É, melhor dê um jeito nisso, amigo. Ora, escutem aqui. Eu sou o rei. Ah, uma reclamação, é? Melhor você falar com o chefe. Certo, eu vou. Bom trabalho, gente. Continue assim. Olá. Eu quero falar com o chefe daqui. Ele... Um minuto. Oi, gente. Podem diminuir um segundo, por favor. Certo. O que dizia? Eu quero falar com o chefe. Eu sou o chefe. Você tem horário marcado? Ele não precisa disso. Ele é um rei. Um rei não precisa marcar horário. Nem mesmo no cabeleireiro? Ah... O papai não tem cabelo nenhum. Ele é careca. Bem, isso não é culpa nossa. Olha, queremos reclamar sobre o barulho. Que barulho? O barulho aqui da mina. Não estou ouvindo nada. Esse barulho. Olha aqui. Eu sou o rei. E estou ordenando que vocês parem com a escavação. Sei, mas o negócio é que... Você só é rei acima do solo. Apenas na superfície. Abaixo disso, eu que mando. Mas... Nós não podemos parar de cavar. É isso que fazemos. Não vamos parar enquanto não acharmos ouro, diamantes e pedras preciosas. Eu tive uma ideia. A Baba Plan pode fazer aparecer ouro, diamantes e pedras preciosas. Bem pensado, Holly. Prontinho, problema resolvido. Agora, por favor, parem de cavar. Mas também posso criar isso por mágica. Qual é a graça disso? É preciso cavar para achar. Agora, se não se importam, alguns de nós têm trabalho a fazer. Vamos, pessoal. Continuem cavando. Isso não deu muito certo. Vamos sair daqui e arquitetar outro plano. Se ninguém quer esse tesouro, posso ficar com ele? Sim, sim. Pode levar. Silêncio, por favor. Todos vocês. Bem, estamos aqui reunidos para discutir o problema dos anões. Estão fazendo muito barulho. Estão cavando buracos em toda a parte. Eles desenterraram minhas cenouras. Sim, sim. Todos sabem o quanto eles podem perturbar. Não pode fazer todos eles sumirem? Não. Mágica de fada não funciona com anões. Eu sei como nos livrarmos dos anões. Podemos pegar todo esse tesouro... Entrar de fininho na mina e enterrar o tesouro lá no fundo. Ah, então os anões vão desenterrá-lo. E vão ficar felizes e vão parar de cavar. Correto. Excelente plano. Muito bem. Abaplan no comando. Podem ir. Mas esse plano é meu. Está bem. Os dois ficam no comando. Obrigada, majestade. Mas eu comando de verdade. Nós precisamos enterrar o tesouro bem no fundo. Mas como vamos conseguir entrar? O carrinho. Esperto, Ben. Esperem por mim. Mina dos anões, aí vamos nós. Puxa! Qual a profundidade da mina? Funda! Muito funda! Segure firme, pessoal! E aí, para o primeiro lugar... Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Escavando o azar do reino. Diamantes do meu tesouro. Escava, escava, escava. Escava, escava, escava. Como vamos esconder o tesouro com todos os anões por perto? Já sei. Vou imitar vozes. Esta é do anão-chefe. Vamos lá, pessoal. Vamos cavar. Isso é brilhante. Agora vejam isso. Certo, pessoal. Pausa para o chá. Pausa para o chá. Estou bem, Jack. Muito bem, Baba Plum. Sem problema. Agora vamos esconder esse tesouro. Sejam rápidos. Os anões não ficam muito tempo sem cavar. Aí vem eles. É, massa. Olha, muitas pedras preciosas. E muitas pedras preciosas com ouro. Achei ouro. Conseguimos. Diamantes. Está cheio de diamantes aqui. Nós encontramos um tesouro? Sim, muita coisa valiosa. Muito bem, pessoal. Continuem cavando. Hein? Como assim? Continuem cavando. Caso haja mais tesouros, é claro. Sempre cavamos duas vezes mais quando achamos tesouros. Ah, não. O que estão fazendo aqui, afinal? Esta é uma área só para anões. Usemos o tesouro aí para vocês acharem. O quê? Achamos que vocês iam parar de cavar. Achamos que ficariam felizes. Ora, quanta gentileza de vocês. E achamos que parariam de fazer essa barulheira. Bem, imagina que todo esse barulho pode ser um pouco incômodo. É, é muito sim. E é por isso que já estamos nos desculpando. Vamos, pessoal. Vamos continuar cavando. Mas, mas... Toda essa escavação está me deixando bastante cansado. Eu também, chefe. Eu acho que eles vão dormir. Isso. Esgotaram toda a energia. Boa noite, chefe. Boa noite, pessoal. Ótimo. Agora eles vão dormir há um ano. Eles vão dormir e dormir e dormir e dormir. Então eles vão acordar e vão começar a cavar tudo de novo. É. Eles vão cavar e cavar e cavar e cavar. Boa noite, pessoal.